A avaliação do risco de queda em idosos institucionalizados. A queda é um síndrome geriátrico com impacto negativo no funcionário da pessoa idosa. Ocorre com maior frequência em instituições de longa permanência. A sua identificação permite ao profissional planear a sua intervenção e prever as complicações. Por este motivo, importa perceber se é possível evitar ou não o evento da queda. Uma revisão de 2012 que analisou alguns instrumentos de avaliação do risco de queda conclui que a maior parte tem problemas relacionados com sensibilidade e especificidade. Este tipo de problemas pode gerar falsos negativos ou falsos positivos. Importa assim, antes de mais, perceber porque caem as pessoas idosas. O envelhecimento é um processo que é acompanhado por alterações a nível musculosquelético e também a nível cognitivo, os quais podem tornar o idoso mais frácil, menos confiante, com dificuldades de equilíbrio ou limitado pelas consequências de doenças crónicas, mais ou menos incapacitantes. Para o profissional, cuidar de uma pessoa idosa torna-se um desafio complexo pela quantidade de fatores a ter em conta. O objetivo desta revisão é identificar os instrumentos utilizados por utilizar o risco de queda das pessoas idosas institucionalizadas. A revisão da literatura foi orientada pelo Médio Picou, sendo que a população exce as pessoas idosas, a intervenção à avaliação de intervenção do risco de queda e o contexto das instituições de longa permanência. De seguida, os critérios de inclusão, os quais foram estudos primários que incluem a avaliação dos instrumentos, idosos com mais de 65 anos de idade, estudos com pessoas institucionalizadas, artigos em português, inglês e espanhol e artigos em full text. De seguida, os critérios de inclusão. De seguida, os descritores utilizados nas bases de dados. Dos 147 artigos, apenas foram selecionados 18 e os estudos analisados incluíram escalas como Easy Care Risk or The False, St. Thomas Risk Assessment Tool, Scala Downton, A False Risk Assessment in the Elderly, A Morse Fall Scale, A Fall Risk Assessment e A Enriched Fall Risk Model 2. Os testes de avaliação funcional utilizados nos artigos foram o Performance Oriented Mobility Assessment, o Timed Up and Go Test, a Berg Balance Test, o One Leg Test e a Medida de Independência Funcional. Em termos de avaliação do estado mental, os instrumentos utilizados foram o Geriatric Depressing Scale e o Mini Mental State. Os instrumentos encontrados são muito diversos e diferentes. Segundo alguns estudos, a Fall Risk Assessment possui uma forte sensibilidade e a Morse Reforço colhe uma boa especificidade. A Enriched Fall Risk Model não deve ser utilizada para terminar o registro de queda. Foi possível concluir que a avaliação deve ser feita nas primeiras 24 horas a 48 horas após a admissão e sempre após o evento de queda. Importa considerar, além disso, que a funcionalidade é um dos preditores de risco mais fortes sendo que o Timed Up and Go Test é adequado para identificar alterações de equilíbrio. Conclui-se também que a autoavaliação apresenta um forte valor preditivo, especialmente as perguntas que caiu nos últimos 6 meses acha que pode cair nos próximos 6 meses e qual a probabilidade de cair nos próximos meses. Assim, os instrumentos que apresentam forte recomendação são a Timed Up and Go, a Performance Oriented Mobility Assessment e a resposta à questão que caiu nos últimos 12 meses permite predizer novos eventos. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Obrigado.